Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu vou falar nesse vídeo as operações que eu ia falar num outro vídeo em que eu acabei falando sobre o custo de exercício tal que muita gente simplesmente não presta atenção naquilo e perde dinheiro aonde poderia estar ganhando. Bom, já falei no outro vídeo, quem viu, viu, quem não viu, por favor, veja. Se você não viu, veja. Aqui na tela tem os meus livros, todos eles à venda no Clube de Autores, inclusive os livros de opções. E o que nós vamos mostrar agora, finalmente, nesse vídeo? Aqui ainda está a trava que eu tinha colocado lá de bola. O seguinte, eu fiz trades buscando os três dias úteis que faltam até o vencimento das opções, que são sexta-feira, hoje é segunda, então faltam segunda, terça, quarta, quinta e sexta vez. Então faltam três dias úteis, diz aqui em cima no Oplab. Quem não conhece, esse aqui é o Oplab, tem um link na descrição onde você pode assinar isso aqui com 10% de desconto, ou antes disso, testar durante trinta e tantos dias para ver se você gosta. Então tem na descrição um link a esse respeito. Então eu fiz, aproveitando que está chegando essa fase agora de... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Entrar aqui uma fala só aqui do outro lado. Olha que coisa. Bom, eu fiz então alguns trades. Eu não vou fazer exatamente os trades que eu fiz, porque já foram feitos, já passou aquele momento de mercado, tem mais ou menos uns 40 minutos que eu fiz. Eu quero mostrar para vocês o racional para vocês aprenderem a fazer. Não é para copiar, é para ter um racional para ver como é que faz. Portanto, não é call, não estou ensinando, não estou dizendo para você fazer esse trade, estou te mostrando o racional por trás do negócio. Então, primeiro, antes de BOVA, eu fiz em Petro. Por que em Petro? Primeiro, porque eu gosto de Petro. Segundo, Petro tem as opções extremamente líquidas, extremamente líquidas. E o ativo tem tudo para continuar subindo. Faltam só três dias, ele está subindo, está chegando naquela congestão que a gente conhece. Nós já falamos sobre isso, está chegando aqui. Esse aqui é o topo de uma congestão. Que a gente já está trabalhando desde aqui de baixo. Então, quem acompanha o canal sabe disso. E aí tem um motivo para eu fazer um trade desse. Olha, trade de taxa, que é o que eu vou fazer, ele é um trade muito interessante que eu sinto. Você compra o ativo ou qualquer coisa parecida com o ativo. Você pode fazer o ativo sintético, você pode usar o contrato futuro, no caso da Petro tem contrato futuro. Você pode fazer como você achar melhor. Desde que você tenha o resultado de, eu tenho o equivalente à ação, e agora eu vou vender uma opção dentro do dinheiro. A opção está dentro do dinheiro já. Portanto, a chance de ela te dar exercício é enorme. E é exatamente por isso que eu falei do custo da operação lá atrás. É muito importante você saber o custo da operação. Bom, vamos nós aqui. Então, esse é o trade. Você pode fazer isso para um prazo longo, e aí você vai ganhar uma taxa melhor, óbvio. Quanto mais longo o prazo, melhor a taxa. Mas, eu quero fazer para uma operação curta. Por que isso? Porque eu consigo ganhar alguma coisa em três dias. Falta um três dias úteis. Sem precisar ficar preso no trade, exposto durante muito tempo. Às vezes, você faz o trade, está tudo indo a seu favor, e aí, de repente, o trade começa a dar conta. Observa que eu tenho um espaço relativamente pequeno, em Petro, até esse topo aqui, que é o topo da congestão. Então, eu tenho que trabalhar num horizonte de tempo que isso aqui chegue ali. Posso até disparar para cima, não me interessa se vai passar. Mas que, se começar a cair, eu não tenha tempo para tomar o prejuízo, porque eu vou ficar posicionado na ação comprado. Eu vou estar comprado na ação. E, estando comprado na ação, se ela desabar, eu tenho prejuízo. Eu sou o dono da ação. Ok? Então, é uma operaçãozinha de taxa. E o Oplab te oferece, entre as várias coisas, está vendo que aqui na tela tem uma opção de dados, delta, liquidez, tudo isso. Mas, como eu vou fazer uma operação de taxa, ele tem uma perspectiva específica para a taxa. Você vem aqui e clica nesse aqui, nesse símbolozinho de percentual, e ele já faz as contas para mim. Ele evita que eu tenho que fazer uma opção de continhas, que são chatinhas de fazer, e, às vezes, a gente erra nessas continhas, e acha que está fazendo um grande trade, e, na verdade, não está. É muito comum errar essas continhas. E aqui, você não precisa fazer a conta, porque já vem, quanto que eu posso ganhar de taxa? Está aqui. Já diz aqui. Quanto que eu tenho de proteção? Por que que essa proteção é importante? Lembre-se, eu vou comprar a ação. Estando comprado na ação, eu vou vender uma opção, uma call. E esse dinheiro que eu vou receber, ele tem que ser o suficiente para me pagar o prejuízo se a ação cair. Então, quanto de proteção eu posso ter? Depende, eu vou escolher. Isso é uma escolha do trader. E é uma das coisas que nós vamos ver aqui. Mas já tem aqui a taxa, a proteção ou o hedge. Quanto que vai custar a soma da ação contra a diferença da opção? Quanto que me custa isso? Quanto que eu vou ter que botar de grana nesse negócio? Tem aqui o valor extrínseco e o valor intrínseco, que são importantes, especialmente se você for fazer a conta. Se você não for fazer a conta, isso aqui já não te dá tanta importância, porque já está feita a conta. Então, vamos lá. A ação, nesse exato momento que nós estamos gravando esse vídeo, está R$ 26,68. Então, supondo que eu fosse comprar R$ 1.000 Petro. Então, eu compraria R$ 1.000 Petro a esse valor. E, óbvio, que na hora eu já ia fazer junto. Eu estou montando aqui para ter que ir explicando para vocês. Aí, você vê o gráfico de como é um cara comprado em Petro. Se subir, ganho. Se cair, perco. Todo mundo sabe disso. Pois é. Agora, eu tenho que escolher uma dessas opções aqui de cima, calls que estão do lado de cá, para vender, de forma a eu ganhar uma taxa que pague alguma coisa que vale a pena e, ao mesmo tempo, me ofereça uma certa proteção. Normalmente, as pessoas vão vir para fazer o seguinte. Ele comprou a R$ 26,68, ele vai vender a opção mais perto de R$ 26,68. Então, vamos dizer que ele fosse vender esta que está aqui, R$ 26,76. Aí, ele venderia essa. Por que o cara venderia essa? Porque ele olha só isso aqui. Taxa. Quanto que ele pode ganhar? 1,29%. No caso, aqui, deu até melhor. Porque ele pegou um valor melhor. Na hora que eu botei o simulador para rodar, ele pegou um valor melhor. Então, ele teria dado aqui 1,63%. Está aqui embaixo. Aí, você fala, porra, em três dias, 1,63% é uma maravilha. É dinheiro para cacete. Isso aí são quase dois meses de CDI, de taxa de renda fixa, em três dias. Excelente trade, cara. É esse que eu quero. E é onde todo mundo mete a cabeça e se explode. Por quê? Porque o ativo pode cair. E aí, você está comprado no ativo, e se ele cair, você está recebendo, no caso aqui, eu estou recebendo R$ 0,35. Se ele cair mais de R$ 0,35, eu começo a ter prejuízo. Eu recebi R$ 0,35. Então, isso está no meu bolso. É o meu lucro. Começou a cair, eu falo, bom, caindo, eu já recebi R$ 0,35. Se cair R$ 0,50, os meus R$ 0,35 já não pagam os R$ 0,50 que a minha ação perdeu de valor. Então, eu estou com R$ 0,15 no prejuízo. E ninguém presta atenção nisso. É onde mostra aqui, ele tem uma taxa de 1,29. Mas tem uma proteção só de 1,28. 27 agora. Essa é a proteção. E é isso aqui que me interessa. O equilíbrio entre a proteção e a taxa. Muita gente vai vir aqui e, vendo o gráfico subindo desse jeito, o cara fala, bom, eu vou fazer esse trade. É um trade de muito risco, mas eu estou jogando a favor disso aqui continuar subindo. Afinal de contas, perto pode continuar subindo, mais três ou quatro dias, que é só o que importa para o cara. São três dias que tem de trade. Isso aqui chegaria a 27, 27 não sei quanto. E o que vai acontecer? O cara vai entregar a ação, porque ele vai ser exercido. A ação vai estar 27 e tanto, ele tem uma call vendida a 26, ele vai ser exercido. Ele vai pegar o dinheiro que ele botou, os 35 centavos, que dão 1,29%, bota no bolso, lucro, e a ação vai embora. Ele fica sem ação, como já é esperado mesmo. Ele já está esperando. Se der certo, é ótimo. Está pegando a melhor taxa possível. Observa que o ATM, que é esse, o que está no dinheiro, é sempre a melhor taxa. Mas, frequentemente, ele não vai ser a melhor proteção. Existem proteções piores ainda. Mas, de todos aqui para cima, ele tem a menor proteção. Então, ele tem que equilibrar isso. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer dessa forma. Então, eu não faria esse trade. Tinha que estar, assim, muito, muito sensacional o gráfico. O gráfico está bom, mas é uma congestão e eu não quero correr esse risco. Então, o que eu sugeriria para vocês? Procura aqui uma taxa de proteção, uma proteção, que seja boa. Aí, você olha o ativo e fala assim, porra, quanto que a petro pode cair se ela bater aqui? Quanto que ela pode cair em três ou quatro dias? Vamos dizer que ela faça isso aqui hoje. Ela pode chegar lá, hoje ainda, nessas 11h40 da manhã, ela pode simplesmente chegar aqui em cima e bater aqui e começar a cair. Aí, você olha e fala, porra, quanto que ela pode cair em três dias ou quatro? Aí, você analisa, mais ou menos. Quanto que ela caiu aqui, dessa vez? Ela chegou a cair? 4%. 3,5%. Beleza. E dessa outra aqui, quando ela chegou ali em cima? Ela chegou a cair... 4, pouco por cento. Mais ou menos isso. Em três ou quatro dias. Bom, e quando ela chegou aqui em cima, dessa vez? Quanto que ela chegou a cair? Daqui de cima. Ela chegou a cair em quatro dias? 4,3%. Bom, então, você olha aqui, 4% é um número razoável para três ou quatro dias de queda, de acordo com o histórico recente de petro. Não é? É. Então, é inteligente você procurar alguma coisa aqui que te dê, no mínimo, 4% de proteção. Então, eu não estou olhando a taxa, eu estou olhando a proteção. Eu vou olhar alguma coisa que me dê pelo menos 4%. Essa aqui dá 4,67. Essa aqui dá 5. Beleza. 4,67 entre uma e outra, que são esses strikes, eu vou escolher uma das duas. Aí eu falo, bom, essa aqui dá 0,28% de taxa de ganho, agora melhorou, e essa aqui dá 0,39. Então, tendo em conta que eu ainda acho que a petro vai continuar subindo, por conta do gráfico, essa de 0,35 me oferece melhor. Ela me dá uma proteção boa, com uma taxa melhor. Então, é nela que eu vou, com uma desvantagem. Observe o seguinte, essa bolinha aqui, indica que essa opção call é europeia. Isso aqui não parece, mas aquilo ali é a bandeira da União Europeia. E essa aqui não tem. Se ela não tem, ela é americana. Ou seja, pode haver exercício a qualquer momento. Exercício antecipado é bastante incomum no mercado. É bastante incomum. Mas acontece, eu já fui exercido antecipadamente algumas vezes. Quem mexe muito com opções sabe disso. E pode acontecer, e acontece episodicamente. Não é muito comum, mas acontece. Então, eu sempre vou tentar dar preferência para a europeia, porque eu não quero ser exercido antecipadamente, porque isso muitas vezes me arrebenta. Então, se eu puder escolher entre as duas, eu vou escolher a europeia. E não a americana, porque eu estou vendido. Se eu estivesse comprando uma opção, seria exatamente o contrário. Então, eu tenho essas duas para fazer. Está dando aqui, 0,28, 0,31. Então, eu vou andar de 0,28. A diferença não é assim, tão grande. são 0,03% só em muitos dias, em três dias. Então, é muito pouco. Aqui, eu não consegui pegar um preço bom. Por quê? Porque o simulador pegou no preço que estava. Mas eu posso estipular o valor que eu quero vender. E aí, eu poderia vender aqui, vamos dizer, a 1,47, alguma coisa assim. Mas eu vou botar essa aqui de qualquer jeito. Ah, pô, agora é só de sacanagem quando eu botei. Não pegou. É o problema do simulador. Quando você bota isso na conta real, você mete lá o número e acabou, está resolvido o quanto vai ser. Tá? Então, eu vou botar aqui, essa aqui, 1,46. Aí está dando 0,24%. Por quê? Porque está pegando a 0,46, 0,45, mas está dando um outro valor. Mas a taxa é aquela lá. Certo? Que eu tenho que receber. Se o valor estivesse dentro daquilo que eu queria exatamente. Pois bem, então essa aqui seria uma operação de taxa. Quando você olha o gráfico, você vê que o gráfico é o seguinte, eu não ganho nada se ação subir. E perco bastante se ação cair. É bem pouquinho. No caso aqui, 0,24, dá 60 reais. Você fala, pô, eu vou entrar numa operação para ganhar 60 reais? Cara, você não está ganhando 60 reais. Você está ganhando 0,24% em 3 dias. É muita grana em 3 dias. Aí você pode pensar, não compensa. Tá bom, não compensa, você não faz. Aí você olha, e faz aqui, deu um alvo no dólar, coisa boa. Aí você não faz. Você olha, sai aqui, e pega ela mais longa. Eu, inclusive, fiz uma curta e uma longa. Por que? A curta eu já saio essa semana, e a longa vai para o outro mês, faltam 22 dias úteis. Mas a vantagem é que a Petro vai pagar dividendos. A data é que isso é dia 27, agora. Hoje é dia 17. Então, eu quero receber esses dividendos. Eu quero comprar Petro e ficar com Petro. Ora, uma boa oportunidade é fazer a taxa, isso, ficar com a Petro para receber os dividendos, e receber a taxa que eu vou receber aqui, pelo trade. Beleza? Beleza. Só que agora eu tenho 22 dias para ficar exposto no ativo. Aí você volta lá no gráfico e olha assim, por que pode acontecer em Petro em 22 dias? É óbvio que você pode sair antes, mas vamos pensar o que a Petro pode fazer em 22 dias. Ela pode andar 14%. É bastante. Já não é mais aquela merrequinha. O que ela fez aqui em 22 dias? Ela andou... Estou vendo ali no número de dias. Ela andou menos 3% nesse caso. Não foi ruim. Mas nesse aqui, 22 dias, ela chegou a andar bastante para lá, bastante para cá. Então, andou menos 13%. Então, eu já tenho que prestar atenção em um dado bem mais longo. Eu não posso operar com aquela taxa de proteção só de 4%. Tenho os dividendos. Ora, esses dividendos vão entrar na minha conta. Eu posso utilizá-los como sendo um lucro protetivo. Mas não vamos entrar nessa conta. Mas é uma forma também de pensar. Mas nesse caso, eu posso pegar, por exemplo, a Petro, a 25, o Strike 25, ele me dá quase 9% de proteção. O Strike 2476, me dá 9,26% de proteção. E uma taxa de 2,91%. Ora, até o dia 19 de maio, que é a data de vencimento, está aqui em cima, faltam um mês. Um mês corrido. 22 dias úteis. Poxa, a taxa de juros hoje está 1 e uns trocadinhos. 1,05, uma coisa assim. Se eu conseguir 2,87% nesse mesmo um mês, não estou nem contando os dividendos. Eu estou conseguindo mais do que o dobro da taxa de juros, quase 3 vezes a taxa de juros, em um trade de um mês. Um mês corrido. É um ótimo resultado. Essa aqui, por exemplo, está dando basicamente 3 meses em 1. Então, eu posso jogar aqui e vendê-la. Aqui não está dando. Por conta do quê? Por conta de taxas e outras coisas que já estão embutidas. Mas eu estou pegando aqui, 2 meses de CDI com 8,52%, 8,53% de proteção. mais os dividendos que eu tenho para receber em cima de Petro. Já dá 590 reais. Você fala, por 590 reais, cara, esquece o valor. É porque a gente está fazendo com 1.000. Mas você tem que ver o percentual. Se você fizer a conta, está aquele número lá, 590 dividido pelo valor em risco, está lá os seus 2,42%. É muito importante em opções você trabalhar com percentual e não com números. Os números absolutos eles não são muito importantes. Em opções, trabalhe-se com valores pequenos. Sempre pequenos. evite trabalhar grande, evite trabalhar pesado. Então, essa aqui é uma operação que me interessa. Eu já fiz. Eu já fiz essa operação, então não vou fazer de novo. Mas eu já fiz essa operação. Fiz para curto, fiz para longo. Esse é o racional por trás do negócio. E aí você pode também ver, eu fiz outro trecho. Fiz em BOVA. O que eu fiz em BOVA? Por que eu fiz em BOVA? BOVA. Está aqui o Ibovespa. A gente pode botar a BOVA. O Ibovespa e a BOVA são a mesma coisa, a diferença são os gaps. Quando você olha a BOVA, ela está formando... Isso aqui. Vinha caindo, 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 caindo. Formou um ponto, voltou, fez um fundo mais alto que o anterior, fez um pivô de alta, está aqui. E aí na média de 200, testou e agora a perspectiva é uma vez feito um pivô de alta e isso aqui é um gap de ignição com um candle de ignição, a tendência é que isso aqui ande um tanto mais para cima. Então eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz em Petro. Eu trabalhei duas coisas. Trabalhei BOVA no curtíssimo, aqui. Então, você pode fazer ou com uma ou com outra, tanto faz. então você compra a BOVA e vende uma opção aqui para cima. Elas não estão com muita liquidez, mas você consegue fazer o negócio na mesma. E aí você consegue, por exemplo, uma taxa de proteção de 5%, 6%, para trabalhar o potencial de queda do mercado. Então aqui você vai trabalhar isso. Se você conseguir negociar essa, mas observa que o spread está mesmo muito grande entre o BID e o ESC, tem uma diferença muito grande. Então aqui, você vai precisar de um robô de operações para conseguir fazer o trade. é difícil. Você precisa de uma delas que esteja com spread menor. Então essa aqui, por exemplo, vai dar mais trade, vai dar mais potencial de trade. Ela te oferece uma taxa de 0,37 quanto a proteção de 4,5. Então o Ibovespa pode cair 4% nos próximos 3 dias e eu ainda fico protegido. Então você pode vir aqui e vender essa. Aqui está dando menos. Sempre as contas têm que ser feitas baseada no que está dando de resultado efetivo. Não é porque está lá e você fala então é aquele número. Não, é o número pelo qual foi feita a operação. E tem os custos, que aqui eu boto os custos. Então eu boto os custos mais elevados possíveis para poder ficar o mais parecido possível com o que tem que ser feito. Ok? Então essa é uma alternativa. a outra fazer mais longo. Então você está eu já continuo comprado na vó. Aí você vem e faz um trade mais longo objetivando um prazo mais prolongado de 22 dias úteis. E aí você faz a mesma coisa e você vai trabalhar uma dessas aqui e acima para você buscar uma taxa que seja razoável frente ao risco. Óbvio que se o prazo é maior você também tem que ter uma proteção maior. Mas eu vejo que se você conseguir uma vez e meia duas vezes a taxa de juros é um ótimo trade. Então tenha isso em mente. De uma vez e meia a duas vezes a taxa de juros é um resultado mesmo muito bom naquele mesmo período. Um mês, dois meses, né? Ah, eu posso fazer isso para daqui a um ano? Pode, mas aí você corre o risco de ficar preso no papel o mercado entrar em uma tendência de baixa cair para cacete e você não conseguir recuperar o seu dinheiro. Só tem dessa forma que você pode fazer por exemplo BOVA aqui eu posso operar BOVA de uma em uma. Porque o valor de mil é muito mas eu posso operar aqui vamos dizer vinte. Vinte BOVA eu estou operando cinquenta e quatro reais. Agora eu venho aqui vendo essa outra vendo aqui ó mas ao invés de mil são só vinte. são só vinte. Eu comprei a cor ao invés de comprar. São só vinte. Estou trabalhando com vinte. Então eu estou trabalhando com uma posição baixinha pouco dinheiro porque são só vinte BOVA então o valor é pequeno são dois mil reais e eu estou trabalhando também com só vinte opções. O meu risco é bem pequeno. Então tudo aqui diminui de tamanho a vantagem de BOVA que você pode trabalhar assim. de uma em uma de duas em duas. Agora tem uma outra forma de operar que as pessoas tendem a não conhecer. Vamos voltar em Petro. Se Petro não tivesse dividendos para pagar agora e tem e eu quero esses dividendos mas se não tivesse eu poderia fazer uma outra coisa. Ao invés de eu ter que botar aqui vinte e seis mil reais para operar mil opções eu poderia fazer isso de uma outra forma. Eu poderia fazer o que se chama de um ativo sintético. eu venho aqui e compro a call no strike ATM e vendo a put na mesma hora. Isso aqui tem que ser feito juntinho o robô executa ao mesmo tempo. Então está feito aqui. Observa que o gráfico é exatamente igual de alguém que compra a ação. Se subir eu ganho se cair eu perco é uma linha reta a 45 graus. Esse é um ativo sintético. Quanto que eu estou gastando para fazer isso com mil opções quarenta reais. Eu estou gastando quarenta reais. É o equivalente a eu estar posicionado em mil ações de petro e eu estou gastando só quarenta reais para isso. Eu gasto só quarenta. Mas se cair eu perco como se eu tivesse mil. Se subir eu ganho como se eu tivesse mil. Você está alavancado para caramba aqui nesse negócio. Ok? Isso aqui para você ter uma ideia dar uma alavancagem de quarenta quanto é que está? 26,51 foi o preço que eu paguei lá. Dá uma alavancagem violenta. Certo? Para falar a verdade é melhor fazer a conta ao contrário. 26,51 dividido por 0,4 Eu estou alavancado 60 vezes. 66 vezes. Está bem? É muita alavancagem. Mas se eu se você é adulto sabe o que está fazendo eu recomendo que você tenha muito cuidado nisso e tenha grana como se você tivesse mil ações. A vantagem de fazer assim lembrando ela tem dividendos para pagar e eu quero os dividendos portanto não vale a pena fazer assim você não ganha os dividendos. Mas se não tivesse os dividendos eu pegava essa grana os tais 26 mil reais que eu precisaria gastar e não vou gastar e deixo aplicado num CDB num título qualquer. Ele está rendendo juros está no banco está rendendo juros e isso aqui se der o ganho eu ganho os juros da taxa também então eu estou ganhando duas vezes eu estou ganhando os juros do dinheiro que está no banco e os juros da venda aqui da taxa da operação de taxa se der perda eu perco como se eu tivesse pego o meu dinheiro tirado do banco botado na ação a ação caiu eu perdi dinheiro faz parte da vida tomo stop perco o dinheiro mas a operação é a mesma agora se ganhar eu ganho em dobro se perder eu perco em uma vez só vamos lá vamos então isso aqui é a ideia aí eu posso fazer o trade curto ou o trade longo vamos fazer o trade longo para ficar mais fácil então eu tenho as minhas duas calls não aí agora você se é para fazer o trade longo a gente tem que fazer aqui tudo aqui eu compro aqui vendo aqui e agora ao invés de 40 reais estou gastando 330 não tem problema mas tipo 330 continua sendo uma alavancagem de 26,51 divididos por 0,33 80 vezes de alavancagem o outro eu fiz a conta errada eu acho que eu botei 0,40 e a 0,04 a alavancagem era muito maior então aqui está dando uma alavancagem violenta também mas lembre-se disso opere com o dinheiro que você tem para poder bancar isso aí agora eu venho aqui ali em cima e eu vejo a mesma coisa eu pego uma taxa aqui vou pegar essa aqui 24,76 me dá uma proteção de 9,42% e é isso que me interessa a verdade que me interessa é isso com uma taxa que eu posso chegar a 2,82 vamos ver quanto que eu consigo a taxa pode chegar a 2,82% frente ao que eu estou botando de grana porque eu estou trabalhando com muito menos dinheiro eu não estou tendo que comprar a ação eu recebo 2,170 reais agora por que isso? porque eu tinha gasto aqui uma grana 330 reais comprando isso mas vendi um troço que custa 2,51 vezes mil então eu recebo 2,510 menos o que eu estava gastando para operar aqui então eu recebo agora 2,170 reais é o meu lucro máximo é o máximo que eu posso ganhar se eu ganhar eu ganho 420 reais se o ativo subir eu ganho 420 reais que frente ao valor que eu tinha custa 19% de ganho só que isso equivale a 2,70 e poucos por cento é um pouquinho menos do que isso aqui porque tem os custos captaram? e aí você consegue operar com recebendo ainda dinheiro para montar essa operação com 3 opções por isso eu também falo dos custos se você for levar isso aqui até o vencimento isso aqui pode dar exercício não vai dar exercício para os dois lados porque ou um lado vai ser exercido ou o outro não vai dar exercício dos dois lados mas você pode ser exercido por exemplo você pode ter que exercer e ser exercido desse lado de cá nas duas vezes então isso pode ficar cá mas é assim que a gente faz e aí você olha o gráfico se a ação subir até um certo ponto eu ganho dinheiro se a ação cair ela tem que cair pelo menos cerca de 10% antes de eu começar a ter prejuízo no dia do vencimento antes do vencimento se eu quiser sair antes a curva é essa o meu prejuízo começa a aparecer antes mas na data do vencimento eu só começo a ter prejuízo abaixo de 24 34 reais certo então era isso que eu queria mostrar para vocês eu fiz vários desses trades hoje em Petro fiz em Petro fiz em Vale fiz em Bova11 sim e em mais de um trade em cada uma delas vale a pena vocês terem uma ideia de que isso existe tem tudo isso discutido em minúcias nesse livro no volume 1 do meu livro de opções então se você quiser entender melhor muitas contas muitos exemplos cara tem exemplo para caramba deve ter não sei quantos exemplos tem mas são muitos em cada um são 6 ativos diferentes várias operações de taxa diferentes curtas longas de vários tipos para você poder aprender como é que faz e como funciona tem a teoria e depois tem exemplos práticos de como foram feitos literalmente foram feitos os trades ok então é isso aí galera espero que esse vídeo tenha sido útil não é call lembre-se isso aqui não é call de forma nenhuma é só uma forma de vocês verem o racional por trás desse tipo de trade tá bom um abração para todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau